Olá, estamos iniciando mais um programa Conexões da TV Campus UFSM. Eu sou o professor Thiago Bandeira Marquesan do Centro de Tecnologia e conduzo as conversas sobre inovação e tecnologia. E hoje estamos entrevistando o professor Luiz Fernando da Silva Melo, que é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da UFSM e vamos falar um pouquinho sobre a temática de planejamento urbano e regional. Professor Luiz, primeiramente, bem-vindo ao programa Conexões, agradecemos muito a sua vinda aqui. Professor Luiz, nesse contexto das cidades hoje, um pouco desse contexto do planejamento utópico que a gente tem que ter, o olhar sobre o planejamento utópico também das cidades, principalmente agora no século XXI. Nos explique um pouco essas transformações da cidade de hoje e como nós podemos, como seres ativos e que vivemos no dia a dia das cidades, participar também desse planejamento urbano e regional. Primeiramente, obrigado pelo convite, Thiago. É um tema bastante importante mesmo, que talvez no dia a dia as pessoas não tenham a verdadeira dimensão desses processos de planejamento. E nessa perspectiva, assim, da contemporaneidade das nossas cidades, enfim, das nossas regiões, o quadro que nós temos para o futuro, imagino eu, é de que uma tendência de que aumente os problemas, os conflitos urbanos de toda a ordem. Aqueles mais perceptíveis pela população, tipo a mobilidade urbana, que está muito associada às densidades das pessoas, que também, em última análise, está associada ao movimento das pessoas, os processos migratórios também, historicamente, nos países chamados subdesenvolvidos, ou pelo menos não estão no primeiro patamar de desenvolvimento, a característica dos processos de urbanização tem sido, historicamente, um processo de atração contínua para certos centros metropolitanos. Então, diferentemente de cidades da Europa e, por exemplo, dos Estados Unidos, as nossas cidades, na América do Sul, principalmente, se caracterizam por uma concentração muito grande de pessoas em centros urbanos, notadamente as chamadas regiões metropolitanas. Então, nós temos poucas cidades médias, que seria o ideal, do ponto de vista, assim, do melhor aproveitamento do território, no caso, o território nacional. Então, nós temos grandes metrópoles, até mundiais, no caso de São Paulo, e metrópoles regionais, enfim, aí entra Porto Alegre, por exemplo, onde existe uma chamada conurbação, ou seja, uma série de cidades que, num determinado momento, estavam afastadas do centro principal e, com o processo de urbanização contínuo, decorrente da busca de trabalho das pessoas, mais ofertado nesses centros mais complexos, as cidades acabam se juntando, digamos, do ponto de vista do território. Então, nós temos essa característica aqui no nosso país, notadamente na América do Sul, dessa excessiva concentração em certos pontos, em detrimento de uma, digamos, uma distribuição mais homogênea e o que se vê em certas cidades pequenas até uma diminuição da população. Isso vem um pouco também da atratividade ligada ao mercado, claro, a industrialização muito forte também desses grandes centros, né, pegando um pouco o contexto da Universidade Federal de Santa Maria como exportadora desses cérebros para estas cidades também, o que, claro, que as pessoas, ao migrarem, elas constituem suas famílias, enfim, e passam a habitar aquele local dentro dessa malha urbana. E estaria ligado também um pouco sobre a nossa dificuldade de logística? Quer dizer, me parece que durante anos, e aí fazendo um resgate um pouco, eu me lembro da época da aviação férrea onde nós tínhamos trens, né, e parece que nós ficamos um pouco atrasados nessa questão logística também de própria facilidade de locomoção das pessoas. Isso, de certa forma, causa também uma grande concentração, é porque diferentes países desenvolvidos, como países da Europa, você tem uma facilidade de locomoção muito mais fácil, né? Sim, com certeza tem uma correlação muito grande. Estudos indicam que países onde existe uma distribuição mais equivalente dos modais, falando modais no sentido de modos de transporte, ferroviário, aeroviário, hidroviário, rodoviário, aqueles países onde a distribuição é mais equilibrada, existe uma correlação direta com o desenvolvimento socioeconômico. Então, no caso do Brasil, o modelo rodoviarista, digamos assim, que foi implantado a partir principalmente do governo Juscelino Kubitschek, com estímulo à indústria automobilística, etc., foi de encontro a essa ideia de uma multimodalidade. A ferrovia, até então, tinha um papel muito importante. Santa Maria, digamos assim, é um dos exemplos mais... Dos povos. Dos povos mais importantes e historicamente muito importante, né? Até pela sua posição geográfica, possibilitou que a administração da ferrovia no estado do Rio Grande do Sul, que eram concessões à época, né? Fosse o ponto central. Nesse sentido, a ferrovia, ao deixar de ser estimulada, realmente contribui para esse quadro de inchaços das cidades, da concentração de certos pontos em busca da demanda de trabalho. Em países desenvolvidos, o modal ferroviário, ele é usado como estratégia de desenvolvimento. Nós temos aqui uma visão um pouco limitada nesse aspecto, no sentido de que uma implantação para ter, digamos, uma relação custo-benefício, não relação custo-benefício, uma relação econômica, melhor dizendo, melhor, ela é implantada a partir de uma demanda pré-existente. Se existe uma demanda reprimida, então, ah, existe uma quantidade de pessoas tal que precisa do transporte, no caso ferroviário, então vamos implantar. Em países desenvolvidos, o transporte, e a gente percebe muito, em quase todas as cidades de porte médio, tem transporte ferroviário, e elas não são grandes. Isso chama muita atenção. O transporte ferroviário é usado como indutor do crescimento. Estratégicamente, então, ele vai, digamos assim, ele tem uma ideia de, um pensamento, digamos assim, mais na relação custo-benefício. É aquela ideia um pouco do que vem primeiro. Quer dizer, aquilo que você tem. Você cria uma demanda, e a partir disso você cria a solução. Ou não, você induz a solução através de um direcionamento, por exemplo, que poderia ser ferroviário, ou outros tipos de transporte. Portanto, é uma visão, digamos assim, esse olhar, ele tem que ser repensado aqui. Então, ele tem um olhar como um investimento, não como um custo, digamos assim. Então, claro que isso, e essa perspectiva a longo prazo, que é um dos nossos problemas também. As nossas gestores, os nossos governantes, infelizmente, têm uma visão a curto prazo, não a longo prazo, não a visão de Estado. Poucos foram os presidentes que tiveram essa visão, digamos assim, que vá muito além do seu governo. Portanto, essas questões das políticas territoriais, das políticas de mobilidade, passa por isso também. Então, um país como o nosso, continental, não ter, digamos assim, uma política e uma gestão voltada à questão dos transportes de longa distância, é grave isso na medida em que, inclusive, tem uma repercussão negativa nos transportes rodoviários. A quantidade, digamos, de mortes e acidentes e invalidez das pessoas, por usar, digamos, o modo rodoviário, é muito grande. Então, tem essa questão. E isso, evidentemente, que contribui, contribuiria, digamos assim, para uma melhor distribuição no nosso território, das nossas cidades, e, portanto, com a melhor qualidade de vida. Principalmente, eu acho, no mundo de hoje, em que a mobilidade é algo muito mais latente, muito mais presente na sociedade atual do que era no passado. A gente nota muito isso quando você, por exemplo, faz Santa Maria-Porto Alegre hoje. O trânsito que você tem de Santa Maria-Porto Alegre é totalmente diferente do que você tinha há 10 anos atrás. A gente, de vez em quando, vai a Porto Alegre e tu vê. Por quê? Porque a mobilidade está mais latente. As pessoas se movem mais hoje. É mais cultural essa mobilidade. As pessoas ficavam, por diversos motivos, aí a gente pode falar em redes sociais, propagandas, ficou mais fácil, ficou mais barato, mas parece que essa facilidade de infraestrutura, que é demorada, ela não acompanha um pouco essa estrutura de mobilidade nos países de terceiro mundo. E aí, professor, o que me parece, e aí queria a sua opinião sobre esse assunto, é que isso, de certa forma, vem de Estado, mas, ao mesmo tempo, isso impacta nas cidades também. Quer dizer, essa mesma falta de planejamento que nós temos de uma visão de Estado, ela acaba vindo para uma visão de cidade na questão de cidades como Santa Maria, que é uma cidade de médio porte, de 300 mil habitantes, na expansão, na cidade, na construção, na forma construtiva que a cidade absorve, principalmente Santa Maria, que tem um público. Se nós pensarmos, a Universidade Federal de Santa Maria são 30 mil alunos, elas são aí, 10% deste público é ligado a estudantes. Então, nós vemos muito também essa modicidade de edificações mais com apartamentos reduzidos em termos bem intra mesmo e num planejamento em determinados bairros, muitas vezes, sem um contexto realmente de planejamento. É, realmente isso acontece na escala urbana. E quando eu falo a visão de Estado, eu me refiro aos três níveis, digamos assim, de governança. Mesmo o nosso governante municipal não tem essa visão de Estado a longo prazo. e realmente essa é uma questão que a gente vê no dia a dia, essa falta de aplicação até do planejamento. E essa distinção, acho que é importante a gente destacar, que um campo, uma categoria de pensamento, digamos assim, é o planejamento. Outra categoria é a gestão. O planejamento implica em ações que hoje estudamos e pensamos admitido que um futuro ideal e, para tanto, nós vamos hoje tomar iniciativas para que aquele futuro seja alcançado. Vamos planejar o futuro, digamos assim, sempre nessa perspectiva. Já a gestão, a gestão cabe gerir, como o próprio nome está dizendo, esse plano, digamos assim. O que se percebe ao longo das minhas experiências, eu trabalhei na Secretaria de Planejamento na década de 80, por exemplo, e tive algumas experiências nesse sentido e depois, enfim, coordenando alguns planos diretores, e que esses planos diretores, que são instrumentos de planejamento, na verdade, um dos instrumentos, que se confunde, às vezes, também planejamento com plano diretor, o plano diretor é um documento que é produzido em um determinado momento dentro de um processo de planejamento e, portanto, ele tem que ser reavaliado constantemente, digamos assim. E, portanto, a gestão implica não só em observar esse planejamento, como atender também as demandas mais imediatas, que são, enfim, as demandas da administração municipal. Perfeito, perfeito. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, então, professor, e no próximo bloco voltaremos. Vamos conversar no próximo bloco um pouquinho sobre como as novas tecnologias serão aportadas na cidade ou na Smart City do futuro. Muito obrigado e voltamos em instantes. Voltamos para o segundo bloco do programa Conexões. No programa Conexões de hoje estamos entrevistando o professor Luiz Fernando da Silva Mello. Estamos falando um pouco sobre planejamento urbano e regional. Eu sou o Thiago Bandeira Marquesan e conduzo as conversas sobre inovação e tecnologia. Bom, professor Luiz Fernando, nós conversávamos um pouco no outro bloco sobre as questões modais de transporte, sobre as questões, principalmente, também nos países do terceiro mundo, dessa tendência de concentração nas grandes cidades. O que nós vemos muito hoje é a questão da Smart City, cidade inteligente, cidade do futuro. Nessa cidade do futuro, nós trabalhamos com uma geração que vai habitar essa cidade, que é a geração do século XXI. Uma geração conectada, uma geração com rápida mobilidade, quer dizer que trabalha muito essa mobilidade, tanto pessoal como inclusive profissional. As cidades estão preparadas para essa nova geração? Porque o que me parece é que a cidade demora mais acompanhar, até porque, em termos de infraestruturas, políticos e econômicos, você vem sempre na sequência desse movimento. Como o senhor enxerga essa nova cidade do futuro? Essa cidade do futuro, numa perspectiva otimista, digamos assim, ela realmente tem que estar toda conectada. Isso é uma tendência e notadamente a partir do desenvolvimento tecnológico, internet, etc., a questão das distâncias, ela ficou subjetiva, ficou num segundo plano. Tanto é que aquele requisito de localização das pessoas, próximas, digamos assim, ou de trabalhar num local específico, já não é tão determinante. As pessoas podem trabalhar à distância hoje, então, acaba que isso causa, está causando uma certa repercussão no processo de urbanização das cidades, no sentido de que as pessoas podem ficar na sua casa ou os estantes do centro da cidade e, mesmo assim, estar mantendo a sua produção, o seu trabalho. Então, essa é uma questão, esse mundo informacional, digamos assim, que o mundo se encontra, nos indica que o futuro é inexorável nesse sentido. As tecnologias diariamente estão sendo desenvolvidas e os equipamentos que nós estamos usando hoje já foram idealizados há algumas décadas atrás. Então, nessa perspectiva, a gente não pode negar que a cidade tem que se preparar para isso. Como bem disseste, principalmente as nossas cidades, ela tem uma inércia muito grande, ou seja, para as coisas acontecerem, demora muito tempo. Então, se nós não tivermos uma visão de futuro, o planejador e o gestor urbano não têm uma visão de futuro, ou seja, conhecer o presente, conhecer as perspectivas da tecnologia, sempre vai estar com problemas, criando problemas na gestão e no funcionamento da cidade, etc. Isso passa por questões de infraestrutura, por exemplo, fibra ótica. É algo que, digamos assim, poderia estar já sendo previsto nas reformas urbanas, no planejamento urbano, como algo inevitável nas próximas décadas, pelo menos, enquanto não inventarem uma outra tecnologia. mas isso aí implica num planejamento, num redimensionamento do espaço da cidade, porque as pessoas não precisam mais, esses deslocamentos começam a diminuir. Enfim, aí nós podemos falar em outras questões tecnológicas. Sendo pragmático até nesse ponto, professor Luiz Fernando, eu me questiono até hoje a nossa faixa velha de Camobi, chamada de faixa velha, agora acho que ela é mais nova que a faixa nova, porque foi duplicada. quer dizer, é um projeto de não sei quantos anos, talvez 20 anos de duplicação, que não, por alguma razão, não sofreu modificações, quer dizer, hoje ela não tem um corredor de ônibus, ela não tem uma ciclovia que poderia estar interligada à ciclovia da universidade, quer dizer, me parece que esse planejamento, as coisas vêm, eu vejo muitas, olhando pelas unidades de ensino hoje da universidade, eu vejo muitas bicicletas estacionadas, estacionadas, paradas nessas unidades de ensino, justamente que trouxe isso pela própria ciclovia construída internamente na universidade, mas me parece que na malha urbana, em contraponto, você não tem isso, ou muitas vezes, pegando bem esse fato de ciclovias, eu vejo que se criam ciclovias esperando que as pessoas se movam àquele local onde a ciclovia está, e parece que isso não é gerado pela necessidade latente da pessoa em se mover. Só para terminar esse pensamento, eu tinha um professor que dizia, onde vamos fazer a ciclovia? Onde as pessoas andam de bicicleta? Por onde elas se locomovem de bicicleta, né? E não, de repente, fazer ciclovia em locais onde você quer levar as pessoas para lá. Por que isso é tão complexo de ser pensado? Justamente por essa falta de planejamento ou pela falta de mudar o planejamento? Eu penso que é uma, mais é uma questão de mudar a forma de compreender a realidade, assim, as circunstâncias históricas, né? Porque a prioridade continua sendo ainda o automóvel, né? Então, assim, é a largura da faixa, é a abertura de novas ruas, alargamento de pistas, novas, enfim, novas vias do transporte do automóvel mais recentemente uma preocupação com o transporte público, com uma canaleta exclusiva, eventualmente, né? Mas é sempre o automóvel como prioridade e nunca o pedestre, por exemplo, ou outros modos. Então, essa visão de mundo, eu diria, é um paradigma, assim, que tem que ser quebrado, né? Então, do ponto de vista do planejamento. O que nós queremos? Nós queremos qualidade de vida para as pessoas, nós queremos que ela tenha conforto na sua mobilidade, né? E dar opções alternativas, né? E, nesse sentido, me parece que essas decisões de planejamento e de gestão, elas estão muito mais preocupadas, por exemplo, com essa questão do automóvel, haja visto em Santa Maria qualidades calçadas, por exemplo, né? É difícil caminhar nas calçadas de Santa Maria, muito embora seja, aí eu acho um erro, responsabilidade do proprietário, eu acho que deveria ser, deveria ser responsabilidade da gestão, como em outros países, a gestão do espaço público todo ele é das prefeituras e etc. Até para a padronização. Hoje, as calçadas, como todo mundo sabe, da responsabilidade da manutenção do proprietário, que vai implicar numa fiscalização da prefeitura para cobrar isso, né? Que é a coisa que normalmente não acontece. Então, eu acho que a cidade expressa, a nossa cidade expressa bem, assim, o juízo de valores que tem a gestão, eu diria, não tanto o planejamento, porque Santa Maria tem um plano de mobilidade urbana que foi contratado, uma empresa espanhola, enfim, apresentou um produto, né? Que lá tem todas essas questões que a gente idealiza nesse plano. Então, o planejamento, ele existe, existe um plano que reduz drasticamente, por exemplo, o número de linhas da cidade, racionaliza as linhas de transporte público, prioriza os pedestres, então existe o planejamento, existe um documento que, inclusive, todos nós pagamos por ele. Perfeito. A questão que eu volto até a repetir é a questão da gestão mesmo, né? Então, a gestão pública teria que, ao meu juízo, valorar esse, valorizar, melhor dizendo, este investimento público que foi feito em projetos, né? E traçar estratégias para que esse planejamento seja aos poucos cumprido. Quer dizer, faltam estratégias aí, talvez, para que realmente se siga um planejamento, porque me parece é que se apagam incêndios em pontos estratégicos sempre com esta visão. De certo modo, eu vejo que essa geração do século XXI, não sei uma observação minha, gostaria até que o senhor contextualizasse, ela, a importância do carro, aquela questão muito americanizada, realmente, porque em algumas cidades dos Estados Unidos você não tem nem calçada para caminhar, você tem que pegar o carro para atravessar a rua. Me parece que essa questão americanizada está caindo um pouco por terra. Hoje, por exemplo, a locomoção, através de outras mobilidades de transporte, elas são uma realidade e vão chegar, né? De qualquer maneira, elas vão chegar. E aí, aquilo que o senhor falava um pouco da cidade ser o indutor disso. Quer dizer, ah, mas por que as pessoas não andam pelas calçadas? Eu sou hoje um usuário da calçada com um carrinho de bebê, eu tenho um filho de seis meses de idade, e é incrível, nos finais de semana, quando eu tento me locomover pelas calçadas de Santa Maria, é uma verdadeira catástrofe. Então, quer dizer, não induce que as pessoas andam a pé. Eu recorro ao carro por não conseguir andar pela calçada com um carrinho. Então, ao mesmo tempo, pensar hoje em vir de bicicleta para a universidade onde eu moro, seria, eu diria que seria correr riscos nesse momento. Então, quer dizer, a cidade, falta protagonismo para ela ser indutora disso. Eu acho que é esse o ponto principal. Sim, exatamente. Eu acho que a função da gestão, da administração pública é justamente tentar minorar os problemas da cidade, melhorar a qualidade de vida. É a razão primeira da governança municipal. E esses são aspectos, assim, fundamentais da vida urbana. a pessoa tem o direito de mobilidade, a mobilidade, a segurança, etc. Então, essa é uma questão que eu acho que, volto a dizer, que a gente tem que quebrar alguns paradigmas mesmo. Então, às vezes, a gestão pública parece que é mais asfaltar ruas do que, e mesmo assim, não consegue. A gente sabe da complexidade dos serviços públicos, da saúde, da educação, a gente sabe dos recursos também que são, de certa forma, limitados. Mas, de qualquer forma, como tu disseste, é uma questão de estabelecer prioridades. Não precisa, digamos assim, implantar um projeto todo num determinado momento, enfim. E essa questão, voltando à questão dos transportes, eu lembro que também, em um determinado momento, eu, no campo das experiências pessoais, eu decidi não ter carro e usar, digamos, o transporte público com experiência. e durou um mês e pouco porque acabou que eu tive dificuldade de chegar no horário aqui nas minhas aulas, enfim, mas foi um teste, eu testei tanto o ônibus quanto o transporte com a van. E, de qualquer forma, não funcionou. bom, então, assim, se tivesse um sistema de transporte coletivo, podia ser um ônibus articulado, não estou nem falando num, digamos, num tramway, num veículo leve sobre trilhos, que estaria muito propício para vir para o campus, aqui a topografia é muito favorável, não digo isso, mas mesmo que tivesse um transporte coletivo com horários e tal, certamente muitas pessoas não viriam sozinhas no carro de lá para cá, como muitas vezes acontece, e eu mesmo, né, então, é uma situação um pouco absurda, uma pessoa de 70, 80 quilos andando num carro de uma tonelada para percorrer esse percurso, então, não tem racionalidade nenhuma, então, assim, mas o transporte público, se ele é ofertado, com qualidade, certamente, diminuir o impacto no meio ambiente, uma série de questões do conforto das pessoas, né, e a minha grande pergunta é que muitas vezes me parece que nós perdemos as oportunidades disso, né, porque ainda há como planejar isso, ainda há como colocar essa gestão, mas daqui um pouco você começa por interesses políticos, econômicos, que são naturais do ecossistema onde vivemos, as coisas são construídas e aí as coisas começam a ficar mais complexas, por exemplo, a vinda para a universidade através de uma ferrovia seria uma viabilidade ainda, talvez, mas talvez daqui uns anos não seja mais ou pela inoperância total da ferrovia ou por todas as questões que surgem. Então, acho que é aí que está a importância que o senhor coloca muito bem de que nós possamos fazer um planejamento e segui-lo para que a gestão siga esse planejamento realizado, porque aí nós possamos ser indutores de uma cidade mais moderna, mais inteligente, de um planejamento urbano também mais eficaz. E nesse sentido, para contextualizar a academia, a nossa universidade com a população, eu gostaria de destacar que o nosso curso de arquitetura e urbanismo semestralmente produz conhecimento e proposições para a cidade de Santa Maria que para nós é um laboratório e muitas das vezes foi apresentado para os gestores públicos esses projetos, isso já de longa data. Então, existe conhecimento, nós temos um conhecimento para isso, nós estamos formando os nossos alunos com essa capacidade de planejamento com conhecimento de ponta mesmo, com essas novas tecnologias, etc. Existe, digamos assim, alguns projetos de extensão que a gente tem desenvolvido, ou seja, em síntese, existe um conhecimento que ele está aplicado ao caso de Santa Maria e que essa distância entre a gestão pública de Santa Maria e a universidade talvez devesse ser mais próxima, aproximar mais para que esse conhecimento seja aplicado e até dar um retorno à comunidade. Então, nós estamos à disposição no curso de arquitetura com esses projetos e, enfim, é acessível até pela internet esses projetos, etc. Eu vejo, professor Luiz Fernando, um pouco que esse distanciamento ele tem dois lados e não cabe a nós achar culpados, cabe a nós achar soluções nesse distanciamento. Se fala muito, ele é histórico, isso? Eu até vejo que há evoluções nesse sentido. Eu vejo hoje a universidade mais próxima da própria cidade de Santa Maria. E, realmente, eu acredito que esse é o grande indutor de todo esse movimento. Porque a universidade tem a sua universalidade de pensamentos, de versões e tudo isso. E o que eu vejo é isso justamente. Quer dizer, nós temos contribuições do planejamento urbano, temos contribuições do empreendedorismo através das nossas startups, spin-offs e assim por diante. que também permitem com que evitam a migração de pessoas para um outro plano de cidade, que permaneçam na nossa cidade. E, com certeza, a universidade, junto com o poder público, junto com a sociedade e junto com as empresas, constituem essas, antes três hélices, agora quatro hélices, que são realmente o poder de desenvolvimento do ecossistema todo. E nós temos uma dificuldade, o senhor tem razão, em trabalhar essas quatro vertentes do desenvolvimento e que, naturalmente, permeiam o desenvolvimento urbano também. acredito que nós temos que trabalhar isso e que bom que o curso de arquitetura da Universidade Federal de Santa Maria se coloca à disposição também, em breve, migrando a um novo espaço também dentro do Centro de Tecnologia, o que é muito bom, em breve estar migrando um novo espaço. Eu acho que terá esse muito mais contexto de interação também, laboratórios melhores para fazer essa interação também e tudo isso, com certeza, trará grandes benefícios à Universidade, à Cidade Santa Maria dentro desse planejamento urbano e regional da cidade. Professor Luiz, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria, mais uma vez, lhe agradecer. É um programa curto, mas eu acho que a gente consegue passar um pouquinho da visão macro e depois dessa sociedade do século XXI. Lhe agradeço muito a sua vinda aqui no programa. Dizer que a Prefeitura pode sempre contar lá, né, com o curso de arquitetura, correto? Sim, com certeza. Eu agradeço o convite e estamos à disposição sempre para, na medida possível, cumprir o nosso papel aí. Muito obrigado, professor Luiz. E o programa Conexões de hoje fica por aqui. Até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto